O que as plantas precisam de luz a gente já sabe. Mas quanto de luz essas plantas precisam? É através da fotossíntese que as plantas convertem a energia luminosa em energia química. Essa energia química é utilizada pelas plantas para realizar seu crescimento, sua frutificação, sua floração, sua produção de sementes. É através dessa energia produzida, através da fotossíntese, que a planta regula todo o seu processo fisiológico. Sem a produção dessa energia química, que é através da fotossíntese, as plantas acabam gastando sua reserva energética e irão morrer, porque não vai ter outra forma de repor essa energia. Ao escolher uma planta para casa, você precisa saber a quantidade e a intensidade de luz natural que sua casa fornece. Você não deve comprar uma planta antes de saber a quantidade de luz que entra na sua casa. Esse é um pré-requisito. Você sabe a quantidade e a intensidade de luz para, então, escolher a planta correta para o ambiente. As plantas, elas são categorizadas em três classes. Que são as plantas de sol, que é as plantas que precisam de pelo menos de sete horas de luz incidindo sobre elas. As plantas de meia sombra, que são plantas que precisam de pelo menos de três a quatro horas de sol. E as plantas de sombra, que não é necessário a luz solar diretamente sobre elas. Basta uma luz difusa, que é aquela luz que passa pela janela, a luz filtrada. Para saber a intensidade luminosa que temos nos nossos ambientes internos, nós temos que calcular o nível de luminância. O nível de luminância é dado por uma unidade de medida lux, que calcula a quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Na prática, esse nível de luminância, de intensidade, é a quantidade de luz que incide sobre o ambiente. Mas como decidir quais locais específicos as plantas devem ficar? Nós podemos medir essa intensidade luminosa, esse nível de luminância no ambiente interno, através de um aparelho chamado Luxim. Neste caso, nós não precisamos comprar o aparelho Luxim. Nós podemos usar bons aplicativos que existem para celulares, né? Existem alguns aplicativos que são gratuitos e que desempenham um bom papel para medir esse nível de luminância. Assim, você pode comprar ou realocar as plantas que você já tem em casa, de acordo com o nível de luminância de cada ambiente. Você deve medir vários lugares da sua casa, em várias horas do dia, para você saber a incidência da luz em cada ambiente. Como a luz não é constante, ela vai variar de acordo com os horários do dia e de acordo com a distância da janela. Para usar o aplicativo, basta direcioná-lo para a direção da luz com o aplicativo aberto já. E ele vai medir a intensidade luminosa que está passando para aquele ambiente e vai ser dado a unidade de luz. O aplicativo usa um sensor interno, né? Que vai nos dar a quantidade de luz que está entrando no ambiente. Então, o nível de luminância. Agora, eu vou mostrar o teste que eu fiz com o aplicativo. Eu fiz um teste em apenas um local da casa, gravando os diferentes níveis de luminância em diferentes horas do dia. Você que tem um celular Android, você pode ir na Play Store, colocar na aba de pesquisa Alteza Luxímetro. Esse primeiro que vai sair, você realiza a instalação. Após a instalação, você clica em Abrir. E é só posicionar o celular no local em que a planta será instalada, né? E apontar a câmera para a direção luminosa. O aplicativo vai indicar o nível de iluminação do ambiente. Quanto mais próximo da fonte luminosa, maior serão os números de luxo. Quanto mais distante estar da fonte luminosa, menor serão os números de luxo. Agora que você já sabe o nível de luminância que você tem em casa, você pode escolher plantas que vão se adaptar de acordo com cada ambiente e de acordo com cada nível luminoso que tem dentro de casa. Eu vou deixar na descrição do vídeo os níveis de luxo que são dados para as plantas, nível baixo, nível médio, nível alto de luxo. E algumas plantas que são utilizadas dentro de casa e seus respectivos luxo para ficar mais fácil para vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like, compartilhar com os amigos e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que irei responder.